Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um concurso de carros do TJ Game, beleza? Rapaziada, é o seguinte, deixa aquele like pesado, beleza? E se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. O canal do rapaziada que vai participar vai estar na descrição, passem lá também e se inscrevam, beleza? Galera, é muito importante o like, o YouTube tá tirando o like de vocês aí, beleza? Então se puder, mano, dá uma confirmada aí, beleza? Minimize o vídeo e depois volta no vídeo pra ver se o seu like continuou, beleza? O YouTube tá trolando demais nessas questões aí. E também verifique se você tá inscrito ainda, beleza? Se tem gente que era inscrito e já não é mais inscrito automaticamente. Então verifique se você tá inscrito aí ainda, pode crer? E é o seguinte, rapaziada, aqui é um concurso de carros. Se você quer que o TJ fique com o carro, mano, você tem que colocar a hashtag FicaComCarro. Se você quer que ele não fique com o carro, então você coloca a hashtag NãoFicaComCarro, beleza? Vocês vão decidir, eu vou ver as votações de vocês aí nos comentários. E é isso aí, rapaziada, só vamos. É, rapaz, então foi isso aí que aconteceu, entendeu? O pessoal foi lá, mano, entendeu? Rendeu todo mundo e aconteceu aquela merda lá, mano. É, complicado esse barato aí, tá ligado? Eita, rapaz, saúde aí, viu? Saúde aí, o negócio tá... Rapaz, esse aqui tá meio vazio ultimamente, né, velho? Antigamente ficava lotado esse aqui, pô. Parceiro, nem me fale, viu? Nem me fale. Tá com medo de perder o emprego, né, mano? Nem me fale, nem mesmo, tá ligado? É, mas faz parte, né, mano? Faz parte, né? Aquela mulher, ele tá me olhando muito, ô, cidadão. Aquela mulher, ele tá me olhando muito, essa mulher aqui, ó. Aí, ó. Olha isso aí, 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 olha isso aí. Olha a parte, chega mais perto aqui, vamos aí, rapidinho. Ai, ó, fitando, parceiro, ó, fitando, ó. Mas não, não. Parece um cão chupando manga, mano. Mas é que... Alô, parceiro. Ó, vai lá, vai lá. Eu não ia falar que eu ia meter o pé, mas... Fala o que você ia falar aí. Mano, eu quero te perguntar se você conhece alguém aí, alguma banda que toca aí, alguma coisa, entendeu? Banda, eu conheço, grupo pagodeando. Pagodeando? Aham, os caboclo é bom, tá, no pagode, mano. Os bichos tocando... Tá ligado? Depois você passa o contadinho aí, depois. Pode deixar comigo, mano, pode deixar comigo. Pera aí, rapidinho, meu telefone tá tocando aqui. Mas eu já vou lá, valeu aí, valeu aí, Carlão. Tamo junto aí, mano. Calma, deixa eu atender aqui. Alô? Alô. E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? Beleza, velho? Tem qualidade total, velho? Sempre, né, mano? Mais um ano se passando. Tá ligado? Mais um ano. Viado, só uma coisa pra você. Hum. Pode falar? Claro, né, mano? Pode mesmo? Fala, mano, o que foi? Calma, doido. Oxe, tá pensado? Isso doido. Grita no meu ouvido não, parceiro. Grita no meu ouvido não, que o meu ouvido não é pinico não, doido. Tá sentindo? Fala aí, mano. Pô, eu tô com o carro. Porque eu não sei estirar, você acredita? Ah, pra não gravar o bagulho lá? Claro, sim. Agora sim, tu falou minha língua, hein, parceiro. Que carro que é esse aí, mano? Só você vindo aqui pra você saber, pô. Ah, tá. Tá decorando legal, né? Tô ligado, tô ligado. Mas eu vou aí sim, mano. Fala aí onde você tá que eu tô indo aí, mano. Tô aqui no Beco do Surucucu, pô. Beco do Surucucu? É. Rapaz, você tá ligado? Sua cu de apito vai aí, né, mano? Ah, não. Ah, não. Agora eu te mato. Beleza, viado. Tô indo aí no Beco do Surucucu, viado. Pode crer? É, eu vou aí porque você tá aí e eu tô com alguma... Você tá com alguma coisa que me interessa, entendeu? Você tá com alguma coisa que me interessa, entendeu? Beleza, tô indo aí, viado. Valeu. Valeu. Rapaz, esse cara, mano. Esse cara eu vou te contar. Ele só se entrega, mano. Cada dia que passa ele se entrega mais, mano. Que desgrama. Vambora, viado. Vambora, doidão. Vambora. Aí, doidão. Na moral, rapaziada, tô gravando um vídeo, tá ligado? E o vídeo, mano, é o seguinte. Vou fazer uma parada muito louca, mano. Vou fazer uma parada muito louca. Beleza? Vocês vão decidir aí, mano, qual carro que eu vou comprar. Se você gostar desse carro que eu vou mostrar agora, você já sabe. Hashtag fica com carro, beleza? Se você não gostar do carro, mano, já sabe também, né? Hashtag não fica com carro, mano. Pode crer. Beco do surucucu. É isso aqui, mano. Olha só as ideias desse cara, hein, mano. Olha as ideias desse cara, mano. Vamos ver, mano, qual carro que ele tá falando que é, meu parceiro. Vamos ver, vamos ver, mano. In the back, if she let me. And take your time, baby, getting ready. I want you looking final, looking sexy. Yeah, yeah. I be, I be, I be, I be, I be turning up. Got no ID, 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 but she cute as fuck. So I told her she could kick it, but I said she couldn't touch. Now, all she, all she, all she wants to do is kiss and hug. I could go all day. I'ma do my thing. I'ma stay ballin' Like it's my driveway. I'ma go wallin'. Party like Friday. I'ma take this day. Turn it to my day. Oh, oh, she love me. Sipping lovely. Champagne, cocaine, kiss and hug me. It ain't nothing. Dropping money. Okay, I'll take it in love. Meu Deus do céu, mano. Caraca, você acertou na veia, hein, viado? Na veia? Na veia, mano. Na moral, eu sou apaixonado por Dodge, mano. Na moral. Sério? Caraca, velho. Olha isso aí. Eu tenho dois, né, mano? Tem o Challenge, que é esse aqui, no caso, porém mais novo. E tem o Dodge Charger também, mano. Caraca, doidão. Mas esse Challenge aqui tá bonito demais, pô. Isso aí, doidão. De que é esse carro aqui? É do Love Costa, pô. Love Costa? É, mano. Que Love Costa, mano? É um amigo meu aí, pô. Caralho, mano. A criatividade tá alta aí, né? É. Rapaz. Mas e aí? O carro tá novinho, mano. Tá conservado, viu? Tá conservado demais, tá? Top demais, mano. Top demais. Nossa, velho. Que carro bruto. A cara dele já bota medo, já, mano. Chegar no rolê com esse carro aí, mano. Acho que todo mundo sai correndo. Fala, não vou correr contra esse carro, não, parceiro. Deixa eu dar aqui um... Ele empina também, tá? Ele empina, mano? Empina. Deixa eu vir aqui, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no interior. Nossa, mano. Tá top isso aqui, parceiro. Tá top isso aqui. Vamos pôr. Pode dar um rolê, né, velho? Pode, só que eu não vou poder ir, sabe? Por quê? Tem que resolver umas paradas aí na cidade. Na city, hein? Tá de sacanagem? Não, não, mano. Chega mais aqui. Deixa mais? É. Entra no carro aí, entra no carro aí, mano. Entra aqui no carro aqui, mano. Fazer aquela fortalecida, monstra. Esse cara tá me tirando, parceiro. Esse cara tá me tirando, parceiro. Na moral. Aí, ó. Boa. Tá de boia? Tá de boia, mano. Depois você resolve suas paradas. Pode querer? Pode ir, pode ir, então. Eu sei que você queria andar com a minha Lamborghini, mano. Era só pedir, tá ligado? Precisa ficar me enjentando o carro. Que você tem que resolver as paradas, não, velho. Caraca, doido. Na moral, viado. Esse carro tá muito top, mano. E olha o ronco do carro, mano. Nossa senhora, velho. Sou apaixonado por clássicos, mano. Sou apaixonado por clássicos, tá ligado? Minha vida sem clássico não seria nada, parceiro. Minha vida sem clássico não seria nada. Isso eu consigo te dizer, mano. Pessoalzinho, pessoalzinho, pessoalzinho passando ali. Qual foi? Chegou nesse ponto. Chegou nesse ponto de quê, mano? Não sei tanto. Mano, na moral, velho. Retrovisorzinho. O carro tá todo original, mano. Ó, retrovisorzinho da hora. Tá tudo certinho, mano. Laranjão ainda. Esse aqui tá parecendo o carro do Velozes Furiosos, tá ligado? Já assistiu o Mais Velozes e Mais Furiosos? Mais Velozes e Mais Furiosos? Até que eles fazem aquela corrida lá, mano. Que tem que dar a curva lá no tambor e volta, tá ligado? Não é esse daqui que o cara se joga no Yacht também, não? Rapaz, eu acho que é o mesmo. Não sei, mano. Não lembro. É o mesmo, né? É o mesmo filme, né, velho. É, eu acho que é o mesmo. O Brian, que joga lá, não é não? Não sei, mano. Acho que é o... Acho que é o outro, mano. Acho que é o outro carinha, mano. Que joga, mano. Não sei não, velho. Mas o Brian tá lá ainda... Eu não falei que ele não tá, doido. Eu falei que ele não tá. Eu sei que ele tá lá. Mas, mano, é um carro, pô. Ele que dirige o carro ainda. Não sei que eu tô... Tem certeza absoluta disso que você tá falando? Vou precisar no Google e depois eu te mostro. Pode ir lá. Caraca, doidão. Na moral, esse carro aqui, viado. Esse carro aqui, mano. Carro antigo, mano. É pesado, tá ligado? Eu tô sentindo que ele é pesado, mano. Mas ele é um carro pra vida inteira, mano. Na moral, você pode ver, ó. Ele é antigão, mano. Ele tá inteirão aqui, ó. Posso dirigir ele, fazer uma viagem com ele, mano. Que esse carro vai ficar inteirinho, tá ligado? Totalmente top, mano. Totalmente top. Não tem como, velho. Eu gostei, mano. Eu gostei. Eu quero ver ele de noite pra ver se ele chama atenção, tá ligado? Tá ligado. E a outra, tem que voltar pra poder pegar minha Lamborghini, né? Aquele beco do surucucu ali, você tá ligado? Você conhece os pessoal que vai lá, né, mano? Não. Conhece não, né? Vamos dar uma esticadinha aqui com esse carro aqui, mano. E vamos voltar lá pra pegar minha Lamborghini. Qual foi? Depois eu te pergunto. Depois eu te pergunto. Demorou. Caraca, doidão. Na moral, a noite caiu, doidão. E o carro tá aqui, bruto como sempre. Olha isso aí, mano. O carro se acelera, ele vai, mano. Na moral. Pessoal, você faz uma pergunta que a hora quer fazer? Hum? Como é que você sabe que naquele beco só tem cu de apito? Que só vai vir? É, mano. Notícias rolam, né, parceiro? É, notícias. Tô ligado que você vai lá, pode cuidar. Aí, ó. Aí, ó. Caraca, doidão. Que que é isso, mano? Que brutalidade, meu parceiro. Aí, doidão. Na moral, deixa eu te falar. Fala aí, fala aí. Sabe quando sai a notícia assim? Ah, aquela área ali é perigosa, tá ligado? Não é porque eu fui assaltado lá, entendeu? É porque notícias rolam, mano. E se aqui tem essas paradas aí que você tá falando, é porque você veio aqui e escolheu aqui, é porque aqui você se sente bem, entendeu? Eu não me sinto bem aqui, não. Na moral, valeu aí, ô Ted Snow. Valeu aí, mano. Pode levar o carro lá, tá ligado? Tá top demais, mano. Tá top demais. Mas vou postar o vídeo lá e vou ver o que a galera vai falar. Pode crer? Pode crer, mano. Valeu, mano. Caraca, mano. O carro tá bruto demais, rapaziada. Que isso, velho. Já sabe, né? Se gostou, mano, já comentem aqui embaixo aqui, mano. Comentem aí. Hashtag fica com o carro. Se não curtiu o carro, mano, coloca a hashtag não fica com o carro, beleza? Vocês vão decidir qual carro que eu vou comprar, mano. Então é isso aí, galera. Deixa aquele likezão pesado. Se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito, mano. E é nóis. Tamo junto, mano. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho